Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Semana passada explicávamos a situação do atacante Raniel e o Santa, que tinha aí praticamente 4 milhões de reais a serem recebidos do Cruzeiro. O Santa é um dos credores do Cruzeiro nessa recuperação judicial da equipe mineira e agora uma nova quantia a ser recebida. O Santa ainda não recebeu as sete parcelas de 100 mil reais de um acordo feito lá atrás, em 2020, com o Vitória da Bahia, onde na ocasião foi envolvido o acordo feito com o zagueiro João Vitor, revelado nas categorias de base do Santa Cruz, que foi vendido ao rubro negro baiano, mas o parcelamento acabou sendo feito, só que as quantias acabaram não sendo pagas. A gente vai trazer a partir de agora essa situação para o torcedor que nos acompanha aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. João Vitor, hoje, está com 25 anos de idade. É um zagueiro revelado nas categorias de base do Santa Cruz. Ele que fez, até na temporada 2019, 32 partidas com a camisa do Santa, acabou anotando um gol. No mesmo ano, acabou sendo emprestado à equipe do Vitória. Não teve tantas chances e, no ano seguinte, acabou sendo adquirido pela equipe baiana de forma definitiva. Foram R$ 800 mil, a época, a compra, divididos em oito parcelas de R$ 100 mil. O Vitória acabou quitando a primeira parcela lá atrás, só que as outras sete parcelas acabaram ficando em aberto. O tempo foi passando, passando e o Santa Cruz não recebendo os valores que foram previamente acordados. Em 2021, Santa Cruz acionou a CNRD. É um caso que já está na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E também a FIFA já foi acionada em busca de uma resolução deste caso. À época, o negócio foi feito com o antigo presidente do Vitória, Paulo Carneiro, que tinha uma ótima relação com os antigos dirigentes do Santa Cruz. Foi se arrastando o negócio, mas até então sem nenhuma resolução. Até que agora o Vitória apresenta condições melhores financeiras de tentar quitar esse atraso. Eu até estava em conversas com o David Ribeiro, que tem aí o seu canal no YouTube. Também fala no canal Fala Nego, que é uma página dedicada às informações do Esporte Clube Vitória. E ele destacou que até a própria equipe do Vitória pode se livrar de um transferban, que é uma medida a ser tomada nesses casos, quando os clubes possuem algumas pendências com jogadores de outras equipes. Só que esse transferban talvez nem aconteça, porque o atleta até então, na temporada passada, havia sido emprestado ao Guarani para a disputa da Série B. Estava valorizado, não jogou a Série C pelo Vitória e foi para o Bugri. Neste ano ele retornou ao Vitória. Então a situação pode ser resolvida junto ao Santa Cruz ainda nesta temporada. Vale destacar que o Vitória, neste ano, deve fazer um acordo com o Santa. O empresário do atleta também vai sentar junto com as partes para tentar reaver essa situação. O presidente Fábio Mota, inclusive, já está buscando sanear não apenas a dívida do João Vitor, mas também outras pendências que o Vitória possui com outras equipes. Logicamente que tudo isso vai depender da situação financeira do clube. Vitória que vai tentar nesta temporada um retorno à elite do futebol brasileiro, que ajudaria claramente ao rubro negro baiano na quitação de suas pendências com outras equipes. Então o Santa já havia acionado anteriormente a CNRD, e agora a expectativa é que esse acordo com o João Vitor, Vitória, tudo isso possa ser resolvido. Imaginem, torcedor tricolor, algo na casa dos 700 mil reais. É importante a gente sempre destacar que os valores, quando eles vão para a CNRD, até pelo tempo que eles já vêm rolando na CNRD, eles podem ganhar um acréscimo significativo. Algo que pode chegar aí na casa do milhão, saindo aí dos mil, dos 700 mil que ficaram em abertos à época. Então imagina uma quantia dessa, logicamente e não em sua totalidade. Mas quem sabe aí durante uma série ED do Campeonato Brasileiro, o Santa recebendo aí 100 mil, 200 mil, 300 mil desse acordo, ou até mesmo o Vitória parcelando em mais vezes, mas mesmo assim quitando essa pendência que já está se arrastando há um bom tempo. Lógico que não passa por perto do valor que trabalhávamos aqui na semana passada sobre o Raniel, mas no caso do João Vitor também é uma outra pendência que o Santa tem a resolver junto com o Vitória. O Vitória, pelo menos nessa atual gestão, pelas informações que estávamos coletando há pouco com o David Ribeiro, tem essa abertura de negociar com o Santa Cruz, de ver aí a melhor situação para ambos os lados. Até porque é um Vitória que vai saneando as suas dívidas para tentar voltar aí aos holofotes do futebol brasileiro. Imaginem essa quantia aqui na temporada 2023, para reforços, para pagamento de salários atrasados, seriam aí bem-vindos esses valores. E logicamente que mais informações a respeito do caso, que já está na FIFA, já está na CNRD aqui a nível nacional, a gente vai trazer aqui para o torcedor do Santa Cruz. É uma quantia que ainda não foi paga e que o Vitória e o próprio Santa Cruz, acredito eu, que estão dispostos a resolver essa situação o quanto antes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo e vem com a gente. Esse é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho